O motociclista perdeu o controle e caiu dentro do rio Anta. O fato ocorreu na avenida Rolim de Moura, no bairro Beira Rio. Chegando aqui no local, o Corpo Bombeiro já estava aqui socorrendo mesmo, que caiu dentro do rio. E ele está, o visível está de embriaguez. Segundo ele, ele parou aqui na ponte, para dar uma olhada no rio, desequilibrou e caiu dentro do rio. Então, essa informação foi passada por ele aqui para nós. Ao perder o controle da direção, o condutor sofreu a queda. Somente ele caiu dentro do rio. E a motocicleta ficou em cima da ponte. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. O homem não quis ser encaminhado ao hospital municipal.